Olá, tudo bem? O meu nome é Thiago Moraes e eu faço parte da empresa Invea, na divisão de equipamentos para processos industriais. Aqui na Invea SWR Engineering, nós trabalhamos com equipamentos para medição de vazão de sólidos, umidade contínua, detecção de sólidos, detecção de fluxo e nível de sólidos e monitoramento de emissões após filtros manga. E nesse vídeo eu quero dividir com vocês a nossa linha de medição de vazão mástica de sólidos. Para começar, eu quero falar do Solid Flow. Solid Flow é um equipamento para instalação em tubulações de até 200mm de diâmetro. Quando a tubulação é maior que 200mm, no caso de 300, 400 e até 600mm de diâmetro, nós recomendamos a instalação de mais sensores. Com o Solid Flow é possível ter a leitura do processo em tonelada a hora ou, por exemplo, quilograma a hora. O Solid Flow trabalha em uma faixa de vazão de até 20 toneladas a hora. As aplicações mais comuns variam de 500kg a hora até uns 18 toneladas a hora. Isso é o mais comum para o Solid Flow. Para esse medidor, temos a limitação de até 1cm para o tamanho do grão. Por quê? O Solid Flow trabalha com a tecnologia Doppler associada ao campo micro-ondas que ele cria dentro da tubulação. E isso requer que as partículas passem ao sensor e o sensor note a frequência de caída de cada partícula. No caso de partículas maiores, pode acontecer de elas tamparem as partículas menores. Então nós recomendamos até 1cm do tamanho da partícula. O Solid Flow é aplicado normalmente em caída livre ou em transporte pneumático, seja ela na horizontal ou em vertical, que é o melhor caso. Em caída livre, o Solid Flow normalmente é instalado após roscas transportadoras, válvulas rotativas, elevador de caneco, qualquer sistema de transporte que controle e regule o fluxo de material. Aí ele vai fazer uma leitura com mais precisão. A calibração do Solid Flow é feita com método de referência. Então tem que conhecer a quantidade de material que vai passar pelo medidor em determinado tempo, seja ela conhecida antes ou depois de passar pelo medidor. Por exemplo, pode pesar em um silo antes de passar pelo medidor ou pesar em sacas de material, em big bag, após passar pelo medidor. Então o Solid Flow é disponível para área classificada, com uso de adaptadores podemos atingir altas temperaturas. Solid Flow é um equipamento pequeno, simples de instalar, simples de calibrar e que dá uma leitura que muitos clientes não sabiam que era possível. Também temos muitas aplicações em transporte pneumático. Então para monitoramento de sólidos a granel, monitoramento de carvão ativado, injeção de carvão em fornos, podemos fazer com Solid Flow. Mas temos o Solid Flow para medição de vazão de grãos de café, medição de minerais, medição de cimento. O Solid Flow é muito versátil, não tem partes intrusivas, não tem partes móveis que podem quebrar com o tempo. Então tem longa duração. É um excelente equipamento para uma faixa de medição de até 20 toneladas a hora. Quando precisamos de medir mais do que 20 toneladas a hora, nós partimos para o Max Flow. O Max Flow é um sensor que é fornecido com tamanhos determinados. Ele pode ser fornecido em DN100, DN150 e DN200. Dependendo das condições de densidade e altura do ponto de instalação, nós podemos instalar o Max Flow para medir vazões de até 300 toneladas a hora. Temos aplicações como essas em fábricas de semento. O Max Flow pode ser usado para monitoramento tanto de minerais como de grãos também. No Brasil, por exemplo, temos várias aplicações do Max Flow medindo a vazão de sementes de milho. Então a definição do Max Flow é em função da densidade do material, do diâmetro da tubulação e da altura do ponto de instalação. Com isso podemos ter aplicações abaixo de 20 toneladas. Podemos ter aplicações com 5, com 10, com 15 toneladas a hora. E aplicações de até 300 toneladas a hora já foram feitas. Outros equipamentos que compõem essa linha são o Pico Flow para medição de vazão de sólidos até 100 kg a hora e o Dance Flow para medição de vazão máscara de sólidos em fase densa. Mas nesse caso é transporte pneumático de alta pressão, normalmente usado em siderúrgicas. E paralelo à linha dos medidores de vazão de sólidos, nós temos a linha dos sensores de detecção de movimento e detecção de nível de sólidos. Isso a gente vai tratar em outros vídeos. Vamos falar da ProGap e da FlowJump. E nesse vídeo eu vou falar só desses equipamentos. Solid Flow para medição de sólidos em caída livre ou transporte pneumático de até 20 toneladas a hora. E o Max Flow para medições até 300 toneladas a hora. E depois de ver todos esses equipamentos, ficou interessado, quer saber como adquirir e instalar esses equipamentos no seu processo? No final desse vídeo eu vou deixar meus dados para contato, telefone, e-mail. Faz o seguinte, me liga, me manda um e-mail, vamos conversar sobre sua aplicação para fazer mais uma aplicação de sucesso. Nos vemos na próxima com mais uma edição de sólidos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!